É isso, Tiago. Dois senadores conosco agora, a partir desse momento aqui na cobertura especial da Jovem Pan, o senador Major Olímpio, do PSL, e o senador Humberto Costa, do PT. Os dois participando conosco aqui dessa cobertura. Em primeiro lugar, ao senador Humberto Costa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E, igualmente, o senador Major Olímpio. Boa noite ao senhor. Muito boa noite a toda a equipe da PAN, ao meu colega de parlamento, Humberto Costa. Vamos contribuir aí com o debate na apuração das eleições. Senadores, faço aqui uma primeira pergunta que vale para os dois. Vou pedir ao senador Humberto Costa que comece respondendo. Por que o partido do senhor, o PT, não aparece aí entre os vencedores? Nós já trouxemos números aqui iniciais, repito, da apuração em várias cidades importantes, em várias capitais, e o PT não está faturando, por enquanto, pelo menos, está faturando muito poucas prefeituras de peso importantes de capitais. Por que isso, senador? Bom, na verdade, eu acho que essa eleição, ela não terá um grande vitorioso, um partido, um segmento. Para mim, está claro que haverá um grande perdedor, que é o presidente Bolsonaro. Todos os candidatos que ele apoiou tiveram, estão tendo um desempenho muito ruim. Mas, se nós olharmos para o conjunto, há partidos como o DEM, que vai manter, prefeituras que tem, o PSDB vai manter também, outros manterão, alguns. Mas, na verdade, não há um grande vitorioso nessa eleição. O PT está no segundo turno aqui na cidade de Recife. É uma cidade importante, historicamente, inclusive, porque foi uma das primeiras administrações do Nordeste que nós tivemos. E, agora, o PT está indo para o segundo turno com a deputada Marília Reis, com amplas chances de vitória também. E, ainda não temos informações de algumas outras capitais do Nordeste, onde nós estávamos acreditando que pudéssemos ter resultados positivos. Então, precisamos esperar. Os nossos resultados, sem dúvida, serão bem melhores do que os de 2016. Mas, eu, sinceramente, não consigo ver, até agora, um grande vencedor nessa eleição. Senador, faço a mesma pergunta que fiz ao senhor, agora, para o seu colega, senador Major Olímpio. E o PSL, senador Major Olímpio, por que esse desempenho também ruim? Por que não vai conseguindo nenhuma grande prefeitura até aqui, nesse momento? Senador? Bom, em primeiro lugar, a avaliação que nós temos do PSL é de um crescimento muito grande do partido. Nós faremos centenas de prefeituras, faremos centenas de vereadores e vice-prefeitos em chapas. E era exatamente a nossa expectativa. O PSL não foi a campo para buscar medalhões com nome em outras legendas e disputou a eleição com os seus quadros. Logicamente, é claro que o partido estava, de certa forma, fragilizado pela saída intempestiva do presidente Bolsonaro. Bolsonaro saiu xingando o partido, humilhando o partido, mal informado por filhos inescrupulosos e advogados. E isso teve um segmento do PSL que acabou acompanhando os posicionamentos do presidente e ainda estão, lamentavelmente, dentro do PSL. Então, o PSL ainda está dormindo com o inimigo. E essa é uma grande verdade, que agora nós teremos uma grande avaliação pela executiva nacional, pelos parlamentares, para fazer uma avaliação dos seus quadros. Em termos... Oi? Não, não. Eu só queria acrescentar nessa resposta do senhor o seguinte. O senhor, aqui de São Paulo, o senhor acompanhou os dois derretimentos de Celso Russomano, 2012 e 2016. Eu pergunto para o senhor, o apoio do presidente da República a ele prejudicou? Lógico que prejudicou. O Bolsonaro virou o Mick Jagger da política brasileira. Se ele for lá para torcer, o time se arrebenta. Se ele visitar o doente, o cara morre. Então, isso é mais do que claro. Que essa... Não vou dizer essa derrocada, mas mostrou exatamente que o presidente ainda tem uma força política eleitoral e densidade, ele, mas que não transmite a ninguém. ao que ficou nessa eleição, os candidatos dele, Humberto Costa falava lá do Recife. O Bolsonaro fez uma live com a delegada lá de Recife, disputando a eleição. Patrícia, né? A delegada Patrícia. Isso. Em 72 horas, ela perdeu quatro pontos e saiu da disputa da eleição. O capitão Wagner no Ceará, da bancada da bala com a gente, mas teve que esconder o Bolsonaro, senão ia se arrebentar. O Russomano caiu nesse conto da sereia e imaginou que seria a alavanca para ele ir para o segundo turno ou ganhar as eleições. É ledo engano. Aqui em São Paulo, tanto nós, quanto o presidente, quanto o próprio PSDB, estamos no time daqueles que estão amargando esse desempenho sensacional do Guilherme Boulos alcançar 25% do eleitorado da cidade de São Paulo, que normalmente é um eleitor conservador, mas que acaba chegando para o segundo turno para fazer frente de igual para igual com o Bruno Covas. E se o Bruno não conseguir esconder o padrinho maior dele, que é o João Dória, o Bruno vai perder essa eleição pela rejeição do João Dória e do PSDB. Senador, estamos também recebendo aqui nessa nossa conversa o senador Humberto Costa, do PT. A próxima pergunta é do Paulo Matias. Diga, Paulo. Senador Humberto Costa, a minha pergunta é para você. Eu estou aqui com os dados da apuração da cidade de São Paulo. Ainda está no início, mas nós temos aqui um resultado que me surpreende e eu queria ouvir a avaliação do senhor. O candidato Arthur Duval Mamãe Falei tem 9,74% das intenções de voto e o candidato do PT Gilmar Tato tem menos, 8,79%. E Guilherme Boulos com 20,33%. Senador, por que o PT e o Lula não escolheram o Boulos? Bom, isso é uma discussão que nós vamos começar a travar. Amanhã, eu fui defensor desde o primeiro momento que o PT deveria priorizar as avanças políticas, que, na verdade, essa ideia de que o partido precisaria ter candidato em todos os lugares, para mim, era uma visão equivocada. Deu certo em alguns lugares, deu certo em Recife, por exemplo, mas onde a estratégia foi adequadamente feita também está dando certo. É o caso lá de Belém do Pará, o caso do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Eu acho que em São Paulo o PT teria que ter coordenado um processo de construção de uma unidade, não é? Depois que o partido já definiu o nome de um candidato, fica muito difícil retirar esse candidato para apoiar outro. Isso tem uma repercussão sobre a chapa de vereadores. Eu acho que o problema foi mais atrás. Lá atrás, nós deveríamos ter ou escolhido um nome do PT que tivesse, nesse momento, uma identidade maior com os temas do movimento, pandemia, essa questão da saúde, ou alguém que fosse mais conhecido, enfim, ou então, naquele momento, lá atrás, nós buscarmos um entendimento com todas as forças de esquerda. Isso não aconteceu, não é? Mas eu acho excelente que nós tenhamos uma liderança nova com o potencial que tem o Guilherme Boulos no segundo turno, inclusive com uma votação muito expressiva, não é? É de se reconhecer também que no final dessa reta, muita gente que estava desporta a votar no PT, que tem um compromisso com o PT, que se considera petista, preferiu garantir a presença de uma força de esquerda no segundo turno, que foi o Guilherme Boulos. E isso, naturalmente, deve ter retirado muitos votos que poderiam ser dados ao tato. Ele fez uma campanha muito aguerrida, muito bonita, mas realmente o resultado que nós estamos tendo em São Paulo hoje, ele vai ter uma repercussão política e do ponto de vista do número de votos do partido no Brasil, também muito grande, tanto política quanto eleitoralmente, eu diria. Bom, e para fechar aqui a nossa conversa, e já que o Paulo Matias perguntou do candidato do PT para o senador Humberto Costa, eu faço a pergunta para o Major Olímpio, para a gente já encerrar, sobre a candidata do PSL aqui em São Paulo, Joyce Herrassa, mantemos aqui, claro, nos números ainda muito iniciais, ela com 1,6% dos votos. É uma votação muito pequena, não é, senador? Olha, a Joyce fez uma campanha aguerrida, propositiva. Ocorre que a Joyce sofreu um bombardeio por parte da quadrilha virtual encabeçada por filhos do presidente no momento em que ela deixou de ser a líder do governo. e mais à frente, quando ela foi na CPI das fake news, denunciar crimes perpetrados pelo gabinete do ódio com uma orquestração dentro do próprio Palácio do Planalto. Então, atacaram a Joyce pessoalmente, moralmente, atacaram a sua família. Então, ela perdeu bastante do tempo de campanha, mostrando para a população as mentiras que foram praticadas e montadas contra ela. E mesmo dentro do processo eleitoral, milhares de robôs e gente contratada para atacar, de todas as formas, a Joyce Hassel. Então, nós não esperávamos numericamente um desempenho maior. Logicamente, quem entra na eleição é para ganhar. Mas, dentro do que foi montado, ela foi uma guerreira dentro desse processo. Ela sai fortalecida com a executiva nacional do partido pelo desafio que teve. Desculpe interrompê-lo, mas não seria melhor, então, já que já se sabia que o desempenho não seria tão bom assim, não seria melhor ter apoiado o candidato, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Porque ele chegou a ser cogitado como possível candidato do PSL, mas o partido acabou escolhendo a Joyce. O Príncipe não seria melhor, senador? De jeito nenhum. Primeiro que ele não foi escolhido em nenhum momento, nem foi aventado. Ele se colocou, mas ele está naquele grupo de parlamentares, que eu disse que nós estamos dormindo com o inimigo ainda, que passaram a fazer ataques ao partido, ele até numa intensidade menor, mas fez a opção de ficar com o grupo do presidente. E nós não iríamos colocar um candidato em São Paulo, né? Eu digo, eu não alimento o meu carrasco, eu não alimento aqueles que atacam e denigrem o partido. Então, se noticiou que o Príncipe poderia ser candidato. Em nenhum momento, nem a executiva nacional, nem a executiva estadual, muito menos a executiva municipal do PSL, chegou sequer a cogitar isso. Vamos colocar a verdade, porque isso é o fato. Agora, se ele seria melhor ou não, esse se, olha, se a Janaína, você poderia... Não, a Janaína não quis disputar eleição e todos nós apoiamos a candidatura da Joyce. Foi um apoio maciço do partido. Perfeito, agradecemos muito aqui então ao senador Major Olímpio do PSL e também ao senador Humberto Costa do PT, que participaram conosco dessa entrevista nesse domingo de primeiro turno das eleições municipais. Senador Major Olímpio, obrigado. Um abraço a todos vocês, parabéns pela cobertura. E nos despedimos também, obrigado, senador, e do senador Humberto Costa do PT, ainda está conosco. Obrigado, senador, pela presença. Obrigado, um abraço aí para o Major Olímpio também.